Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente das Plantas Eu chamei a atenção no vídeo anterior que o Dave fez uma lista dos 21 precursores da evolução das plantas, dos animais, das espécies E ele colocou pessoas que tinham uma visão biológica e mecanicista da evolução E eu disse que eu ia trazer alguns que tinham a mesma compreensão, só que traziam a compreensão do princípio inteligente das plantas para ser discutido Eu trouxe o Dr. Bosi, que está no vídeo anterior, que é um gigante, o maior cientista da Índia Hoje eu vou trazer a discussão do Gustavo Theodor Feschner Portuguesano, Gustavo Theodor Feschner Esse camarada era alemão E ele viveu, ele nasceu no ano 19 de 4 de 1801 E morreu, desencarne dele, 28 de 11 de 1887 Mas esse não é citado pelo Dave E não é citado pela maioria dos que estudam plantas Mas vamos ver esse homem Eu fiz algumas anotações dele para se vir Foi professor em Leipzig A partir de 1834 Foi professor brilhante De matemática, de física, de filosofia Em 1839 Ele fazendo pesquisas com raios solares É muito interessante, ele fazendo pesquisa com raios solares E ele olhava muito para o sol E quando ele notou Ele estava perdendo a visão E ele ficou desesperado E ele, naquele tempo, é difícil esses tratamentos Imagina, 1800 e pouco Ele, em 39, 1839 Então ele se tranca no quarto Vedou os olhos dele com um pano bem preto, escuro E ficou três dias Praticamente em oração, em silêncio Com medo Quando ele terminou os três dias Ele viu que começou a enxergar Ele viu que voltou à vista dele Ele começa a andar E aí ele começa a fazer pesquisas Na área agora de plantas Na área de biologia Na área de psicologia Ele vai fazer pesquisas, inclusive De religião também botânica Esse camarada Para a pessoa ter uma ideia Ele foi o pioneiro da pesquisa da psicologia experimental O primeiro laboratório do mundo Sobre pesquisa experimental Em plantas Ligado com a psicologia Foi ele que fez O primeiro de psicologia Então ele é praticamente o pai da psicologia E o pai da ciência experimental Em psicologia Ele tinha um laboratório na Alemanha Depois O UTI abriu nos Estados Unidos E às vezes sintam mais UTI do que ele Mas o dele foi o primeiro Ele é um dos pais da própria psicologia Ele é o fundador da psicometria Método usado até hoje É usado o método dele Ele lançou o livro Elemento da Psicofísica Em 1860 Esse livro é um marco Para essa ciência Que ele cria a psicofísica Ele lançou vários livros Esse livro do Episcologia Estou votando Os Ligados com a Planta Primeiro é o livro Elemento da Psicofísica Que é a base Estudos sobre medidas de corrente elétrica Ele medindo corrente elétrica Com pesquisas com plantas Estudos sobre a percepção das cores Porque ele era físico Conhecia muito Depois ele fez 40 estudos variados Na ciência Estudos da física Da matemática Da psicologia Da biologia E é muito interessante Esse camarada Tinha vidência Ele via Por exemplo Ele olhava uma planta E às vezes ele via O correspondente dessa planta Ali próximo dela É como se ele estivesse vendo O corpo espiritual das plantas Ele tinha essa capacidade Ele via Por isso que ele começou a fazer um estudo Aprofundado disso Ele via o corpo Como se ele estivesse vendo O perespírito das plantas Como se ele fosse um médium Um médium agora Em observação das plantas Isso faz Tem médium que faz isso Com plantas Nós temos bastante trabalho Sobre isso Na parapsicologia Como tem médium que vê Do animal Eu lembro Numa pesquisa Do Bozano Alguém pisa Numa aranha Numa aranha E o médium diz Olha, eu estou vendo O corpo espiritual Da aranha saindo Então matou a aranha Fisicamente Mas o corpo espiritual Dela saiu Do jeito que o homem Desencarna E o corpo espiritual dele Sai E ele continua vivo O animal também faz a mesma coisa Morre o animal E o corpo espiritual dele pica Mas nas plantas Esse Fesne Também dizia Que acontece a mesma coisa Sai o corpo espiritual Dela Aí ele Ele lança um livro Que é uma coisa fantástica Que é o tal De Nana A vida espiritual Das plantas Ele lança isso Em 1848 Ele lança esse livro Como ele lança também o livro O primeiro manual de agricultura É o Zenda Vesta Até hoje é usado esse livro Fez o maior sucesso em vários países Inclusive nos Estados Unidos E ele lança um livro Anatomia Comparada dos Anjos Ele era fantástico em todos os setores Agora esse livro Nana Eu gostaria de chamar a atenção Como é interessante Que era o livro que ele ia fazer O nome é Nana A vida espiritual das plantas 1848 Kardec ainda não tinha feito O trabalho dele O Darwin não tinha aparecido Mas olha como é que ele está falando Da vida espiritual Um preparadíssimo E ele diz Esse livro é muito interessante Porque ele Porque ele botou o nome Nana Existe lá na Naquelas Naquelas histórias Que o povo contava Que tinha aqueles contos E tinha o conto da Nana Que eles falavam o seguinte Que a Nana Era a princesa Das plantas E o Baldu Era o rei da luz O Baldu é o rei da luz Isso naqueles contos Da época dele O Baldu era o rei da luz E o Baldu É assim que ele diz na conta O Baldu Rei da luz Viu a Nana Tomando banho No rio No rio No rio E aí ele diz o seguinte A lenda conta Que o Baldu Quando viu a Nana Espiou escondido Sem ela saber Tomando banho no rio Ele fica O coração dele Não resiste Não resiste Aí ele diz Aí é um casamento Entre Baldu E Nana Ou seja Entre a luz E as flores Porque ela era Rainha das flores Por isso que ele coloca O nome desse livro De Nana Que era a rainha das flores Junto desse Baldu Que está estudando As luzes Porque ele Inclusive Estudou muito Esse problema Da luz Ele ficou muito Muito forte Aí ele Ele fala Ele Ele falou Por causa dessa mitologia Teotônica Que é a história do Baldu Ele viu O corpo espiritual Das plantas Ele repete Várias vezes Nesse livro Que ele viu O corpo espiritual Das plantas No livro Primeiro Manual da Agricultura De Zanda Veste Ele ensinava O povo O cultivo Das plantas alimentares Ainda não tinha saído É o primeiro livro Que ensina Como cultivar Plantas alimentares Esse livro Foi a base De todos As outras Livros Que as vezes A agronomia Vem trazer Sobre plantas alimentares Ele que fez O primeiro livro Ele falou Da energia mental Da energia mental Das plantas Freud Usou o termo Napis Canales O termo De energia mental Que foi Esse camarada Que trouxe Pela primeira vez Que o André Luiz Nas obras Psicografadas Do Chico Xavier Usa também Esse termo De energia mental O André Luiz Usa O termo Que esse Mestre usou Ele descreve Os órgãos Sexual Das plantas Você imagine Ele fez isso Descrevendo Os órgãos Sexual Das plantas Isso causou O impacto Em muita gente Porque ele Descreve Esses órgãos Sexual E ele descreve Com detalhes Ali dela Juntar Os néctar Para atrair Os animais E como é O órgão genital Que inclusive A planta Feminina Tem como se fosse Uma vulva Como se tivesse Vagina Como se tivesse Ovário E tem ovário Só que eles mudaram O nome De vagina E vulva Mudaram o nome Por causa dos preconceitos Como também Ele descreve A planta masculina Que tem o órgão Equivalente O pênis A glândula Ele descreve Ele faz a primeira Descrição Com detalhes Dos órgãos Sexual Das plantas Como descobriu Formas aperfeiçoadas Para distribuir Espécie E transporte Ele vai Descrevendo Sobre os transportes Do que Os animais Os insetos Usam Os herbívoros Para fazer os transportes Dessa Da forma De passar Uma espécie Para frente Como as árvores Frutíferas Induz Animais E homens A distribuir Suas sementes Ele mostra Ele mostra Como é que ela Induz Qual é o mecanismo Que ela faz Como é que ela faz Isso Ele mostrando Só na frente Quando a bioquímica Desenvolve mais Quando a fisiologia Fica mais organizada É quando ele começa a ver Que as substâncias Que faz isso Mas ele já faz Toda a descrição Desse caminho Sem saber Detalhes Da substância Bioquímica Ele 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 Distribui Como é casado Distribui Os animais Distribui As suas sementes Falou Sobre as plantas Aquáticas Ele tem um trabalho Imenso Sobre plantas Aquáticas Mostrando O desenvolvimento Especulou Sobre as raízes E o sentido De orientação De orientação Das raízes Ele explica Que hoje é bem estudado Esse sentido De orientação Que é algo Também para pensar Porque é muito inteligente Porque você pega Uma raiz De uma planta Ela vai crescendo Imagine que tem Uma pedra aqui E o alimento Está do outro lado E ela vai Contornar a pedra Para buscar o alimento É algo de inteligência E uma capacidade De percepção Muito grande Porque ela Dá essa volta Que é o caminho Que tem Se a volta No lado de cá Que fosse maior Ela dá No lado menor Como é que ela Sabe isto? Como é que ela Faz isto? São perguntas Que o Darwin Não soube explicar Ele falou Sobre as gravinhas Das trepadeiras Procurando apoio Que é um trabalho Fantástico Depois na frente Quando for Mostrando os casos Eu vou mostrar Nesses casos Das trepadeiras A planta trepadeira Ela às vezes Vai crescendo Ela cresce Porque tem um suporte Aqui Ela vai na direção Do suporte Se você Pega esse suporte Que está aqui Você muda para aqui Ela dá a volta E vem para cá Ela é capaz De dar a volta De 36 graus E voltar Ela volta Porque ela precisa Encontrar o suporte Mas quando você Muda o suporte Quando ela está Chegando junto Como é que ela Percebe isto? É um grau De inteligência Um grau De decisão E aí É como Eu vou pensar Porque a inteligência É um atributo Do espírito A inteligência Lógico Precisa O espírito Já ter mais discernimento Traz com a razão Está entrando A ideia da consciência Como o homem faz Mas a planta Mas a planta Já tem um esboço Porque todas as qualidades Do homem no futuro A planta já tem Ela já tem Só que está ainda De uma forma embutida Porque ela está Treinando as sensações Mas ela apesar Ela já mostra instinto Que vai ser treinado No animal Quando uma planta Fura um cano Para pegar água Com a raiz Isso é um instinto Só que ela não está Organizada como um animal Mas ela já tem isto Porque o instinto É da alma Como a inteligência É da alma Como essa percepção É da alma E normalmente Quando você Quer entender isto Só numa visão Fisiológica E não trazendo O comandante Dessa fisiologia Porque se você Mota Ou se morre Uma planta Ela está Com o corpo integral Dela Mas ela não está Funcionando Porque o princípio Inteligente Já não está aí É igual o animal O animal está íntegro Mas se o princípio Inteligente Saiu Ele não tem Mais o comando Porque o comando Está lá no princípio Inteligente Mas a gravinha É algo Ele diz assim Forças misteriosas Nas plantas Tinha característica De Se ciência Ou inteligente Olha quando ele diz Isso no ano 1800 e pouco Ele chamando a atenção Dessa força Se ciência Ou inteligente No livro Anatomia Comparada Comparada dos anjos Falou da linha Da evolução Dos seres Unicelulares Passando pelo homem E chegando ao anjo Seres angelicais Que é o que o Kardec Chama atenção Do átomo Ao arcanjo Tudo se cadeia É esse princípio É esse princípio inteligente Que viveu lá nos cristais Que viveu lá no vírus Na bactéria No fungo No animal Na planta Ele está treinando A sensibilidade As sensações No animal O instinto No homem A consciência Mas no ser angelical Ele vai treinar As virtudes divinas Que estão dentro de cada um É como se fosse Uma caminhada Essa caminhada Ele já diz E já percebe isto Então o Fersen Ainda vai falar Falou O que é que o Fersen diz O Fersen falou De um ser superior A tudo A Deus Que está também Nas plantas Ele diz Esse ser Está no homem Nos animais Na planta Em todos os seres Viventes Tem a presença de Deus Falou No equivalente Ao sistema nervoso Das plantas Apesar de não ser encontrado Ele Falou No equivalente Igual o doutor Borges Falou No equivalente Porque esse sistema nervoso Não está organizado Igual o homem Igual o animal Mas esse sistema nervoso Já existe No corpo espiritual Você Porque se organiza Primeiro o corpo espiritual Para depois O corpo físico As plantas Ainda está no meio O caminho é dado É como se fosse Um edifício Foi construído A fundação Está construindo As lajes A coluna Ainda não terminou O prédio Porque o prédio Só vai terminar Quando chegar O homem O homem Angelical O ser angelical Então existe Uma planta De Deus Para o ser Angelical E vai passando Passagem A planta É um desses Andares Na estrada Evolutiva Da vida Então Aí ele diz assim Ele diz O psique das plantas Se encontra Em estado Difuso Porque as pessoas diziam Como é que A planta não tem cérebro Ele diz Está no estado Difuso O psique dela A base do psique dela Está lá no perispírito E no princípio Inteligente dela Então ele está Difuso Ele espalha Por todas As células As células Da planta Funcionam Quase como se fosse Um animal Para ser domesticado Como diz André Luiz No seu livro Evolução em dois mundos Psicografado Pelo Chico Xavier Então ele diz Por que achar Olha como ele fala isso Por que achar Que as plantas Têm menos sede E fome Que os animais Se os animais Têm sede Têm fome Se o homem Têm sede Têm fome Têm sono As plantas Também têm fome Têm sede Têm sono Porque as leis É para todos Os caminhos Então ele já fazia Pesquisa Lá atrás Sobre esse assunto Na psicofísica Aboliu a separação Do corpo e da mente A psicofísica Dele Ele aboliu Ele diz Que é uma coisa só Que está momentaneamente Junto Que as pessoas Querem estudar Separado E ele diz Que faz parte De uma coisa Ele aboliu Essa separação Só na alma Se encontra A verdadeira liberdade Olha o que é que ele diz Só na alma Ele está falando Na alma das plantas Ele está dizendo E está dizendo Que é para todas As almas dos animais Aí ele diz A planta É guiada Por outros sentidos Que não é Visão Adição Olfato Ela é guiada Por outros sentidos Sentidos Que nós ainda Nem sequer Conhecemos Porque Nós conhecemos Esse sentido Esses cinco sentidos Mas tem outras Percepções As plantas Têm percepção Extracessorial A parapsicologia Tem muitos casos Sobre isso Alguns eu até citei Nessas plantas Então esse Fischny Eu Rendo-me homenagem Para ele Porque Foi um gigante Falou da evolução Das plantas Dos animais Do homem E não é citado Pelo mestre Charles Darwin Porque o mestre Charles Darwin Fincou Fincou O seu pensamento Na fisiologia E na biologia Ele não Trouxe a compreensão Do princípio Inteligente Como esse Trouxe Então esse Não está na lista Do Darwin Mas está na minha Lista Como um dos Grandes Precursores Da teoria Da evolução Das plantas Que consequentemente Vai no animais E no homem Então eu Termino Termino Essa Essa parte Hoje Pedindo a Deus Que abençoe Gustavo Teodoro Fischny Esse gigante Esse Praticamente O pai Da psicologia Experimental Pai da psicologia Da psicologia Experimental O fundador Da psicofísica Mas um grande matemático Um grande físico Deixou trabalhos Alguém que veio Ensinar o homem A direção De se harmonizar Com Deus Através Dos irmãozinhos Mais novos No caso Das plantas Que Deus Abençoe O Fischny E que ele Apenas Vem confirmar O que nós Estamos Trazendo Essa conversa Do princípio Inteligente Das plantas Que não é Criação minha Isso já existe Eu apenas Estou tendo Um cuidado De juntar isso É como se fosse Um colar de pérola Eu estou pegando As pérolas Que estão soltas Estou encaixando Ela Num fio de nádio E depois Vamos dar o nó Então as pérolas Já existem Não é minha O fio de nádio Já existe Não é meu E o nó Que eu vou dar Porque eu vou pegar Ali o crochete Para fazer o nó Mas Esse Merece O respeito E admiração Porque É gigante Não citaram muito Ele Como não citaram Bose Porque Porque nesse Nesse último século As ideias materialistas Predominam na ciência Mas a ciência Já está chegando O momento De se abrir Para as ideias espiritualistas E o Allan Kardec E o Allan Kardec Traz uma vertente Filosófica Religiosa E científica Que pode ajudar Nas explicações Desse fenômeno Princípio Inteligente Das Platas Que Deus te guarde Meu irmão Boa sorte E até o próximo encontro Nosso E continue Nessa série Princípio Inteligente Das Platas Transcrição Obrigado.